Fala aí pessoal, aqui é o Sites in Game, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Carros Rápidos como o Relâmpago E vocês sabem, retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos E aí é o seguinte galera, vamos começar então fazendo uma limpa na nossa cidade Que é recolhendo todas as moedas que os prédios nos rendem por aqui O que nos faz ficar um pouco mais milionário do que nós já somos, né? Até porque o nosso dinheiro nunca acaba e ele também nunca aumenta, a gente fica ali Na verdade só vem pegando essas moedinhas aqui porque tem que pegar mesmo Eu vou primeiro pegar as moedas, vou fazer assim, de sequência Vou pegar as moedas primeiro, depois eu vou, não sei se eu acordo os carros Ou se eu fico mandando os carros fazer as missões E depois a gente vai fazer lá a parte do social que a gente também faz todo início de cada vídeo Beleza? Vamos pegar aqui, aqui, beleza, te ver se tem mais aqui Acho que tem um diamante por aqui também, sim, verdade É outra coisa que não aumenta nem diminui, é o nosso diamante Vamos lá, pegando aqui, aqui A gente vai ter mais moedas pra cá Beleza! Eu acho que agora eu vou finalizar com os dois últimos jogos aqui Não, ainda tem mais pra cá Boa! Peguei todos então, galera Agora é o seguinte Vou acordar essa galera que tá dormindo aqui Todd Marcos Chick Hicks Acorda também, Guinduzinho Olha só Tem aqui a Flo O Luigi também Vários carros que estão dormindo Mate A gente começou a gravar E o que importa nessa hora É fazer tudo o que a gente precisa fazer Agora eu vou fazer as missões que os carros tem que fazer aqui Vou fazer o óleo do Filmor Sargentão Indo lá pro box O pior é o Rassinol? Esse quer ir lá pro cinema Beleza Acho que agora deu não Dá até a Lizzie Esse tal de Dinoco Vai pra lá a Lizzie então Beleza Aqui ó O Guinduzinho Roussa de novo Ele fala tudo esquisito Eu não entendi nada Agora o Filmor acorda Show de bola, galera Acho que a gente já pegou tudo que tínhamos que pegar Vamos fazer a parte de menu aqui Isso Amigos Pra gente fazer o social Caixa de entrada Espero que agora a gente consiga terminar Igor 12 HOGA Mr. Koala Kakuzu Beleza Vamos lá Leonardo Nicolas também Gabriel Vitor NX Cauã Vários amigos por aqui Arthur Gui Olha o código de cada um João Tem o Gabriel O Pedro Andrews Muito show Biel novamente Vinics Beleza Joás Acho que é assim Nostal Duas vezes aqui com dois códigos diferentes Agora o seguinte Estão pedindo presentes aqui pra mim Pra enviar gasolina Vou enviar Vou aproveitar também E mostrar pra vocês O meu código Que é esse aqui D-D-E-E-C-A-E E vou presentear todos vocês também Confirmando Beleza galera Vamos voltar aqui Missão do mate Não conclui Vamos lá Vai lá Filmore Fazer essa missão Vamos ver a missão do McQueen aqui galera Ganho uma corrida Ganho uma corrida usando o Long G Sem bater Tá bom Vamos lá então Vamos fazer essa missão Que é a sequência aqui da história A do mate Eu tenho que esperar a boa vontade dos carros né Long G com a sua pintura Ice Contra Pedro Hum não Julio Nível fácil também não Dark Galax Não Opa A lição é muito radical Fácil Fácil Ah é Como é pra vencer galera É o seguinte É pra cumprir a missão do McQueen Vou correr E eu faço o mesmo Beleza Claro que eu vou ganhar do xerife Porque o Long G está com sua pintura Ice Está melhorado cada vez mais E aí é o seguinte A gente vai vencer pra poder fazer a missão do McQueen Partiu Opa Largou bem o xerifão Mas já fui pra trás Perfeito Agora eu faço esse looping do dragão Aqui a gente desce Fácil 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 Que é o canhão de bubleto É lãmpago Macu Aqui eu faço mais um muito bom Desço um pouquinho pra cá Faz mais pressenção com esse looping Eu acho que é looping parafuso É o loop que eu estou usando aqui agora Looping parafuso Muito bom Muito bom de novo Perfeito Agora eu vou fazer aqui pra cima Faço essa manobra maravilhosa Cara Cara Eu estou indo muito bem Perfeito Eu não errei nada Até agora Faço aqui essa mini explosiva Reta Aqui passou até o looping Natal E aí eu vou Vem pra reta Vem pra reta final Com a vitória Sobre o xerife Ganhamos então Com os xps 3306 com 3364 moedas Acho que deu pra cumprir A missão do McQueen Está se divertindo? Sim Eu avalio depois Espere Sentado Boa galera Ixi Ainda tem que vencer mais fuma com o mong-g sem bater Ai 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 Não Vamos clicar aqui em corrida E vamos lá pro mapa Galera Vamos fazer o seguinte Vamos lá pro mapa Depois eu faço essa missão do McQueen No outro vídeo Não sei Talvez ainda hoje Enfim Vamos lá Vamos clicar aqui no mapa do Guidozinho Lembrando que nós começamos a temporada do Guidozinho No episódio passado Fizemos duas corridas E agora a terceira corrida é contra o Mate Tem a Truques da Loja pra desbloquear essa corrida Vamos então colocar aqui Truques da Loja na pista do Guidozinho Eu já ganhei de dois garros Se eu não estou enganado Um ali eu vi que já foi a Flor Ixi Não lembro quem foi o primeiro agora Mas enfim Agora a terceira corrida é contra o Mate Zig Zag Pedágio Lava Jato Obra Deixa eu ver Lupin Rochoso Não, não Lupin do Dragão Lupin Gelado Está em todas também, né Salto no painel de Neon Canhões de dublês Pista de Rock E daqui pra cá já está bloqueado Vamos colocar isso aqui mesmo, galera Cadê? Isso aqui, ó Salto no painel de Neon Tá bom Vamos colocar esse Tem que colocar mais uma ou não? Tá ótimo isso aqui Tá ótimo Estamos liberados então para correr contra o Mate Nível difícil E aí eu não tenho medo não É assim que eu gosto Não vou melhorar o Guidozinho Vamos correr Corrida contra o Mate É a terceira corrida da temporada do Guidozinho Vai ser difícil porque o Mate é um competidor complicado Ele não vai deixar barato Vamos tentar ganhar aqui Sem melhoria do carro Sem melhorar o Guidozinho 3, 2, 1 Partiu Que larguei bem, hein, galera Olha só Aqui eu faço o perfeito Pula a poça de óleo Mais um perfeito Agora o truque que eu acabei de colocar aqui Isso, isso A minha vantagem é boa sobre o Mate Minha vantagem é boa Acho que ele errou na largada lá, hein Perfeito, perfeito É só ter concentração Para não errar Mais um perfeito Show de bola, galera Agora vou passar aqui para cima Para fazer o looping Do dragão Muito bom Faça essa aqui Beleza Reta final Reta final Com uma certa tranquilidade Guidozinho ganhou do Mate Boa Eu achei que o Mate fosse dar um pouco mais de trabalho Mas não foi páreo Para mim 554 XP Com 808 moedas Vamos ver o diálogo aqui entre os dois Hum Um leto e pio veloce De um caro a 13 Muito bom Foi muito divertido Bom, se o Mate disse Tá dito Mais um adesivo que a gente desbloqueou Aqui Em direção a pista do xerife E também desbloquear o xerife Bom, galera É o seguinte Vocês sabem que quando a gente corre aqui na temporada Nós fazemos duas corridas Em cada vídeo são duas corridas Eu vou clicar agora para correr contra o Todd Marques Mas olha, ele é nível radical, galera Ele é nível radical O que me obriga A vir aqui na cidade Para ir lá na garagem Vou pegar essa moedinha aqui Para ir lá na garagem Melhorar O Guidozinho, beleza? E a gente vai fazer também Eu acho que tem um carro para desbloquear Que é o Luigi A gente desbloqueou uma pintura dele No episódio passado Acho que eu vou aproveitar Para desbloquear outra pintura agora Espera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, Todd Marques não Vamos aqui avançando Essa pintura do Luigi Fã de McQueen A gente desbloqueou no episódio passado Aqui é o seguinte Eu vou melhorar O Guidozinho um pouquinho 25 diamantes Eu não vou melhorar mais que uma vez Tá, galera? 25 diamantes Eu acho que agora a gente fica pronto para correr Contra O Todd Marques Pintura de ouro Acho que é essa aí Que é o nosso próximo adversário O Luigi está aqui Para a gente poder desbloquear uma pintura também Mas eu vou fazer isso depois Beleza? Ainda no final desse vídeo eu faço Vamos lá Voltando aqui na temporada do Guido Vamos correr agora Contra o Todd Marques E sua pintura de ouro Ixi Ter decorações da loja Para desbloquear Esta corrida Vamos nessa então Colocar mais decorações da loja Na pista do Guidozinho Nós já colocamos duas Falta colocar mais duas aqui Para desbloquear essa corrida Vamos nessa então Procurar aqui Ah, eu vou colocar qualquer coisa Galera aqui Pera aí Ah, o Marquinhos Flávio Tá bom Deixa eu ver aqui O Falantes Deixa eu ver Tenda Tenda do Dinoco Vamos colocar a tenda do Dinoco Aqui galera Tá bom Ótimo Colocamos então As duas decorações da loja Um total de quatro Beleza Então Todd Marques E sua pintura de ouro É a segunda corrida da temporada Não vou melhorar o carro Lembra que ele era nível radical Agora ele ficou nível difícil Eu espero que eu possa ter Um desempenho tão bom Quanto eu tive contra Contra o Mate Que eu ganhei até com uma certa facilidade Mas eu tô vendo aqui Pelo olhar do Todd Marques Sua pintura de ouro Que ele não vai deixar barato Vamos lá Três, dois, um Parte Ixi, largamos praticamente iguais aqui Vou ter que partir pra uma corrida Ixi, droga Bati no trator Me atrapalhei todo Droga Vamos passar aqui pelo truque Aí Mas eu tô colado aqui galera Eu tô fulgando no cancote Do Todd Marques Acho que eu vou usar um turbozinho aqui Caso eu comece a ficar muito distante Olha pra cima Passei o Todd Marques Tá bonito hein galera Tá muito bonito essa corrida Agora é manter É manter Vamos, vamos Ixi, me passou Não, não, não Não tem que usar o turbo galera Calma Vai, 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 vai Vai Não deu tempo Foi muito frenético Foi por pouco Mas eu venci Desta vez Eu venci você dessa vez Vamos repetir a dose galera Porque eu quase ganhei Aqui do Todd Marques E sua pintura de ouro Eu usei Se eu tivesse usado um pouquinho Antes eu ganhava Droga Mas agora eu vou tentar não bater Lembra que eu bati no trator Logo no comecinho Isso atrapalhou um pouco a minha A minha corrida de desempenho Do Guidozinho aqui Vamos nessa 3, 2, 1 Partiu pra cima Gol, gol, gol Agora tem que ter calma Tem que ter calma O trator não tá mais aqui Droga Perfeito Então droga Eu gostei que ele não tá ali O Todd Marques ficou pra trás Dessa posição Aquela hora Eu ganhei fácil no mate Vamos lá Aqui eu faço um perfeito Vamos lá Mais um muito bom E o Guido fala alguma coisa Toda vez que ele faz uma manobra Quer ver? Vamos ver Não tem Não tem Ai Perfeito Ih, não, não, não Todd Não, não, não Ufa Se a reta fosse um pouquinho maior O Todd me passava Mas não deu pra ele 563 XP 827 moedas Vai ter um diálogo aqui Entre os dois Vamos ver Sua pista é a melhor Guido Ele fala isso pra todos Quem diria que uma empilhadeira Poderia correr assim Ué, todo mundo fica desdenhando do Guidozinho Fala a mesma coisa Do time Sotovalutano Sempre Em quest Evento Finalmente Posso brilhar Falou meio em português Meio italiano ali Tá bom Mais um adesivo desbloqueado por aqui Corremos com ela Corremos com ela Agora eu vou desbloquear a próxima aqui Que eu não sei qual é Mas agora eu vou desbloquear com a temporada do Luigi Mas agora eu vou desbloquear com 180 diamantes também Desbloquear agora? Sim Vou desbloquear esse aqui Que a gente não conseguiu desbloquear Enquanto nós fazemos a temporada do Luigi Mas agora eu desbloqueamos o piloto italiano E o que a gente faz quando a gente desbloquear uma pintura? Vamos fazer uma corrida Vamos correr com o piloto italiano Luigi, piloto italiano Depois falta só mais uma aqui pra gente poder Mais uma pintura pra gente poder desbloquear Vou pegar essa moedinha aqui Vamos clicar em corrida Vou lá na pista do Luigi Ok E vamos ver quem são os nossos adversários de momento Espero que tenha alguém complicado Difícil Pedro não Dark Galaxia Tá em todas Alisson Ah, vou nem olhar Alisson mesmo Melhor o seu carro? Não Vamos correr contra o Alisson aqui galera Nessa corrida É... Luigi Com sua pintura Italiana Prontinha pra Disparar aqui E poder vencer Pelo menos eu espero assim, né? Eu quero que aconteça assim 3, 2, 1, parte Os dois largaram praticamente iguais Mas o Luigi já passou Muito bom Pra baixo a gente fazer essa manobra Beleza Vai curtindo aqui Vai curtindo isso Muito bom Faça essa... Esse desfiladeiro Acho que ele ficou pra trás Acho que ele se complicou Eu também me compliquei Bati um pouco aqui Passou pelo Jason Explosivos Pulo Não Oh, ele bateu E eu também bati Não A corrida ficou bonita Eu tive que usar tudo Galera Apelei Apelei Pra não perder Tá bom 218 XP E 230 moedas Apelei E ganhei Agora desbloqueei Uma pintura Que é a pintura Fã de Hockey Que na verdade É a última Que falta desbloquear aqui Do Luigi Bom galera É o seguinte Eu vou aproveitar Que eu já estou aqui Na pista do Luigi Que eu acho que Quando a gente fez A temporada dele Ficou alguns espaços Sem ser construídos Então eu vou aproveitar Que eu já estou por aqui Pra poder Aqui ó Tem um espaço Vago aqui Pra gente poder colocar Alguma coisa Vamos procurar Alguma coisa aqui Diferente Só pra completar Esse espaço aqui Da pista do Luigi Não fica nada Sem preencher Coloquei aqui Coloquei aqui Esse alto-falante Tá bom demais Deixa eu ver Se tem outro espaço Não vou correr não Eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui Na pista dele Aí isso Beleza É... Vamos ver se tem mais Algum espaço Por aqui em vago Eu acho que tem Quer ver? Calma Ali ó Tem mais um lugar Pra gente poder construir Vou clicar Vou deixar nada vazio Arquibancada Acho que eu vou colocar Arquibancada mesmo Beleza Já deve ter Arquibancada aqui Olha lá Já tem mesmo Arquibancada Mas beleza Vai ficar com duas Arquibancadas O público merece Assistir as boas corridas Tranquilo então galera Já completamos então Não tem mais nenhum Espaço vazio Aqui na pista do Luigi Depois a gente vai voltar aqui Só pra correr com ele E a sua pintura De hockey Se eu não estou enganado Voltemos então Para Radiator Springs E galera O seguinte Eu vou fazer aqui As considerações finais Não Acho que eu vou fazer Uma última coisa antes Eu vou procurar aqui Um lugar pra gente Poder colocar alguma coisa Não Não vou desbloquear Box com diamantes Isso aqui eu vou conquistar Na raça Mas eu vou colocar Uma decoração aqui Um espaço de decoração Que é aqui ó Aqui mesmo tem vários espaços E eu acho que eu vou usar Alguma coisa que está No meu inventário Máquina de vendas É isso que eu vou colocar Eu tenho três aqui Beleza Bom pessoal É o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio De carros rápidos Como relâmpago Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhe Se você que está assistindo Esse vídeo Não é inscrito no canal Aproveita Clica no botão De se inscrever Pra não perder Nenhum conteúdo A gente vai se ver Muito em breve No nosso próximo episódio Lembrando que nós temos Vídeos novos Vídeos novos Todos os dias aqui Às 10 horas da manhã Nos vemos Grande abraço Fui Vídeos novos Vídeos novos